O Temo é Vasco hoje, não tem jeito O Temo É Pesto Moro Pesto, merda É... Não é Caralho Não sei É... Não existe essa palavra, né? Não sei, não sei Nenhuma palavra no mundo Acabou o mundo É, isso aí Bus... Pô Pô, se for uma palavra, irmão Nada fica bom pra mim Caralho, não sei Nem existe isso, cara Se for fosso Não vou falar nada, não Pô, isso não existe Pô, que merda Vai tomando também Essa palavra É... Ué Pô, vai tomando O termo, cara Jogo lixo É... Se eu acerto aqui Eu ia... Porra Eu passei a cabeça, tá? É... Pô, não é... Não tem... Beleza... Beleza, beleza É... É... Pomar 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 Domar Pode ser domar Pode ser pomar É... Tem um R Tem um A E tem um R Tem um A Beleza Isso aqui é... Ah... Não Não tem R aqui Não tem R aqui Não tem R aqui Não tem A aqui Nem aqui Ah... Pô, tem letra pra caralho Ainda vou usar aqui Então começa assim Ah... 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 Do... Ah, do... Ah, do... Ah, do... Quê? Não tem A Tô maluco? Ah... 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 Do... Ah, do... Ah, do... Ah, do... Ah, do... Ah, do... Tá vendo? Foi mal Pô, eu achei que na última Eu não podia A nem R, mano Eu e minha cabecinha Ator Pô, cara, é foda Eu, porra Tudo que eu faço Eu sou ator, irmão Porra, aí é brincadeira Esse é o preço da fama? Porra Deu ser um grande ator nacional?